Deixa eu ver se vocês lembram desse caso. Dá uma olhada nessas imagens. Nós mostramos aqui no SBT Meio Dia. Olha só, um homem atropelou quatro mulheres. Você tá vendo ele nesse carro de cor clara, passando. Foi no dia 20 de junho. Depois de uma discussão com uma das vítimas, é que ele avançou pra cima delas. Depois do atropelamento, ele ainda fugiu na contramão, pela Avenida Beira Mar, isso foi em Florianópolis. E depois abandonou o carro. Você tá vendo as imagens do carro agora aí. Apesar do susto, as seis vítimas que foram atropeladas por ele, sofreram lesões leves. Só que agora tem novidade. A novidade é que foi feita a denúncia. O Ministério Público de Santa Catarina denunciou Alan Suero, de 39 anos, por seis tentativas de homicídio, duplamente qualificado, adulteração de sinal de identificação de veículo automotor e também por dirigir embriagado, além da omissão de socorro. Os advogados do denunciado disseram que vão se manifestar hoje à tarde em coletiva de imprensa.